O movimento vai ser daqui O movimento vai ser só aqui, ó Tá, tá É tudo que vamos fazer Eu quero essa movimento, lá em cima BOOM Tire ele daqui, ó Mas eu posso fazer isso Eu não estou nem olhando para nada Eu estou só olhando para o alvo Ele não fez pontaria, não fez nada Mas ele está condicionado que a arma aqui está na condição de atirar no alvo Eu não estou aqui Ele não está lá fora aqui Ok? E se você praticar Você pode ficar muito bom Você praticar Um tiro muito bom assim